Beleza, seguindo essa linha de novo, olha lá, o ML divide os diagramas em duas categorias, estruturais e de comportamento. São exemplos de estrutura e de comportamento respectivamente. Fala aí pessoal, não vou falar não. Classe é estrutura? É. Atividade. Comportamento? Beleza. Letra A, nossa resposta aqui. Bacana. Estão as facinhas, né pessoal? Sem muita dor de cabeça. No ML2, representam comportamentos de um sistema, quais diagramas? Vai lá. Comunicação. Como é que era o nome anterior do diagrama de comunicação? Colaboração. Beleza? A partir de qual ML ele mudou de nome? Dois. O ML3 não chegou ainda. O ML2. A partir do ML2 a gente teve algumas mudanças. Nasceram alguns diagramas. E esse mudou de nome. Beleza? Inclusive, já viu isso aí. Não é muito comum, tá? Mas ele já viu quais foram os diagramas que nasceram no ML2. A partir do ML2. Você sabe dizer? Perfil. Perfil foi o último, que nasceu na 2.3. Mas na 2, nasceram 3 diagramas. 1, estrutural. 1, estrutural. Estrutura composta. E 2, de interação. Quais? Temporização. Interação geral. Visão geral da interação. Beleza? Legal. Não é muito comum você cobrar disso, não. Vai cair, não. Vou nem prestar atenção. Então, beleza. Aqui, letra A. Comunicação, que era um antigo colaboração e caso de uso. Pessoal, não marquem errado porque cai colaboração, tá? No máximo que a gente pode tentar é um recurso depois. Mas, assim, geralmente ainda tem caído em prova. Volta e meia ele falar de um diagrama de colaboração. O que eu já vi cair de pegadinha, assim, que derrubou uma galera, foi assim. De acordo com o ML2, aí o cara foi e me colocou uma imagem de um diagrama de comunicação. E colocou letra A, diagrama de comunicação. Letra B, diagrama de colaboração. Beleza? Aí uma galera que foi perdida no tempo botou lá. Ah, colaboração. Beleza. Mas na OML2, aquele diagrama mudou de nome. E a comunicação. Tá? Beleza? A OML apresenta em sua sintaxe e semântica uma notação gráfica com elementos bem definidos. A linguagem categoriza quatro itens. Olha aí, pessoal. Quatro tipos de item. Lembra eles? Quais são? Hã? Anotacional, agrupamento estrutural e comportamental. Isso é bloco de construção. Tipos de itens aqui. Os pacotes. Olha ele falando dos pacotes aqui. Igualzinho. Eu demonstrei muito isso pessoal na sexta por causa da Marinha, porque a Marinha já cobrou 20 questões disso aqui. Não caiu nessa prova não, né? Qual deu a sequência? Caiu fotos. Caiu isso? Que ridículo, cara. Fotos dos quatro, cinco diagramas? Foi essa a pergunta? Que vergonha. Os pacotes são inseridos. Olha aqui, ó. Pacotes. Legal. São inseridos no contexto de partes organizacionais do sistema. Bacana. E, portanto, eles são categorizados como qual tipo de item aqui, pessoal? Hã? Agrupamento. Letra E. Quer eu falar alguma coisa? Alguém chamou? Não? Beleza? Tranquilo, né? Seu tipo de cobrança aí, vocês vão encontrar. Questão do TRE de 2012. Você vê. Mesmo questões recentes ainda cobram esse tipo de coisa, né? Mais ou menos recentes também. 2012 não é tão novo assim. Essa foi a questão mais difícil que eu já vi ser cobrada, quando ele fala a respeito de erva. Vamos resumir, né? A respeito de mecanismos de extensibilidade do ML. Por quê? Porque aqui ele quer que você explique para ele o que é cada um dos mecanismos de extensibilidade. O que faz cada um desses mecanismos de extensibilidade. Então, olha aqui. A OML oferece mecanismos para a extensão da sintaxe e semântica da linguagem. Considere. 1. Novos atributos de modelagem. 2. Novos elementos de modelagem. 3. Nova semântica de modelagem. E ele quer saber, respectivamente, o que cada um deles faz. A erva não te ajuda. Hã? A erva não te ajuda. A erva não te ajuda muito. A erva não salva, assim. Porque agora... Não, porque você precisa saber... Esses três aqui são a erva. Eles querem saber o que cada um deles faz. Só tem a erva. As outras opções da erva foram batizadas. As outras opções da erva foram batizadas? Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Tem diagramas. Nada a ver. É verdade. Ah, não foi tão inteligente assim. E tem uma outra questão. Eu confundi essa, sabia? Tem uma outra questão de outra banca que ele coloca só as três opções e ele mistura elas. Aí é maneiro. Porque você tem que saber exatamente o que é cada uma. Então, assim, aqui ficou fácil porque é a letra C. Beleza? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Só para você entender um pouco isso. O estereótipo, ele sempre fala no ML que é para você criar novas coisas do ML. Então, você quer criar novos elementos de modelagem, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui para você. Para você lembrar disso. Que relacionamento é esse? Dependência, né? Mas imagina que eu tenho agora... Faz sentido? O que é isso aqui? Espera aí, deixa eu facilitar a sua vida. O que é isso aqui? Caso de uso. Faz sentido ter dependência entre casos de uso? Até faz, mas não são os relacionamentos mesmo que existem. Então, eu quero pegar um relacionamento que é dependência e criar um novo tipo de relacionamento. O que eu faço nele? Coloco o estereótipo. Aqui no caso... Aqui no caso... Coloco o estereótipo para criar um novo tipo de relacionamento que, em vez de ser uma dependência, eu estou criando uma inclusão. Beleza? Um relacionamento de inclusão. Então, assim, criei um novo relacionamento, um novo elemento de modelagem. Perfeito? Essa é a ideia. Agora, vamos dizer, por exemplo, que essa inclusão aqui... Esse exemplo não vai ficar bom. Mas, assim, você tem um outro aqui, uma associação. E você quer dizer que essa associação acontece dez vezes no dia? Somente? Olha o que eu fiz aqui. Agora, eu estou dizendo que esse cara aqui tem uma nova semântica. Esse relacionamento aqui, ele não simplesmente associa, ele restringe alguma coisa. Então, eu tenho uma restrição nesse caso aí. Valor atribuído, mostrei para você já. Só em inglês, você lembra disso aqui como tagged value. O que é tag em inglês? Etiqueta, né? Tipo etiqueta. Oi? Quem falou o quê? Rótulo, etiqueta, né? Então, olha só. Eu etiqueto esse cara aqui e coloco alguma informação nele, uma nota nele. Um elemento, item anotacional do ML. Beleza? Não precisa nem decorar assim. Se você se tentar seguir uma linha de raciocínio, você consegue até matar isso aí. Você tem um itinerante. Tem o post lá, eu mandei para vocês, né? Eu escrevi lá, botei um monte de exemplos lá. Depois, foi com essa questão especificamente? Não pode ter sido. Eu botei uma mais difícil, eu acho. Então, assim, para quem não está entendendo o que a Marcia falou, acho que eu vi um post lá no itinerante um tempo atrás, que eu explico isso textualmente e eu coloco algumas questões para você testar o conhecimento lá e mando aí no grupo depois aí, para quem não tiver acesso, mas acho que ficou entendido, né? Ficou entendido mais ou menos a ideia do negócio. Isso aqui, pessoal, é o tipo de coisa que, assim, não cai tanto, mas quando cai faz um pouco a diferença, porque o cara que está estudando há pouco tempo, ele não sabe isso. Ele pode saber o que é um diagrama de sequência, o que significa um diagrama de atividades, mas, assim, ele não vai saber esses detalhezinhos, o que é item, tipos de item, extensão do ML, que o ML é uma terceira geração, etc, etc. Esses detalhes aí que vão fazer a diferença para vocês. Fala. Oi? Valor rotulado? Mas o que foi perguntando que você fez? Valor rotulado é valores atribuídos, tagged value, é a mesma coisa. Não? É a mesma coisa. Chave é restrição. Chave que você está falando é assim ou a chave de relacionamento? A chave é uma entidade, um relacionamento. Eu não sei. Depois a gente vê isso aí. Me lembra depois. Tá? Beleza, botei duas questões velhas aqui, tá? Velhas, bem velhas, mais de 10 anos, mas que tem seu valor. São bem rápidas as questões da SESP. Duas do TRE lá de Alagoas. No contexto do ML, a visão do modelo comportamental representa os aspectos dinâmicos. Até aqui, tudo bem? Você pensa em visão comportamental, você pensa nos diagramas que são comportamentais, dinâmicos do seu sistema, né? Aí ele fala os aspectos dinâmicos do comportamento dos usuários do sistema. SESP, você pensa, e aí, vida, deixo em branco e tal. Pessoal, tem um problema aqui, né? Olha isso. Você pensa no comportamento dos usuários do seu sistema? Deixa eu ver o que o João está pensando hoje. O que o João vai fazer hoje? Não, né? O comportamento dos objetos do seu sistema, das funcionalidades do seu sistema, como você quiser chamar. Mas usuários, não. Falso aí, errado. Na 11, ele fala, na UML, um diagrama de estados. De novo, só um parêntese aqui, tá? Esse diagrama hoje se chama diagrama de máquina de estados. Mas eu já vi em prova ele ser cobrado diagrama de transição de estados, que é errado, tá? Porque o DTE, diagrama de transição de estados, é um dos diagramas que existe na análise estruturada. Análise essencial, beleza? Junto com o fluxograma. Na UML, eles mudaram de nome. Mas assim, nunca vi ninguém cobrar errado por conta disso. Então, o cara falou aqui, diagrama de estado, diagrama de transição de estado, diagrama de fluxo de estados. O certo é diagrama de máquina de estados. Marca a mais certa e vamos para o recurso se acontecer alguma coisa disso aí, tá? Mas geralmente não marca uma coisa errada por causa disso, não. Um diagrama de estados mostra os vários estados pelos quais um objeto e as transições de um objeto, de um estado para o outro. Verdadeiro? SESP, você fica esperando cada vírgula, né? Respira, mas é, tá certinho, tá? Só para você lembrar, um estado, eu estou no estado A, eu vou para o estado B. Isso aqui é uma transição, tá? É um relacionamento entre estados, uma transição. O que que está ocasionando essa transição? Algum evento que aconteceu interno ou externo ao seu estado. Evento é um estímulo que ocasiona uma transição, ou seja, que gera uma transição entre estados. Beleza? Então, são coisas aí que eu já vi serem cobradas em provas, não da UTR e E, por isso que eu nem botei aqui. Mas assim, o que é um estímulo que ocasiona uma transição? Um evento. Letra C, um evento, tá? Já caiu algumas vezes aí. Aqui a gente tem resposta errado e certo. Belezinha, belezinha. Tá. Texto para cansar o usuário. Qual que é a banca? Se prepare psicologicamente já, desde agora. TRE Minas com suplante 2015 lá para programação de sistemas. Vamos lá. Desenvolvimento de sistemas, blá, 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 blá. Vamos pular isso, né? A OML tem papel importante quando se trata do desenvolvimento com a utilização da linguagem OO. Beleza? Tudo bem. Através dos seus vários diagramas, olha isso. Não, não fui e voltei, não. Essa é a continuação do texto da questão. Diagramas, blá, blá, blá. Pessoal, olha a pergunta que ele vai fazer depois desse texto inteiro. A alma da pergunta é essa aqui, ó. Apenas diagramas estruturais. Essa aqui é tão ridícula que ele não tem nem o que marcar, né? Ele quer saber quais são os diagramas estruturais, tá? Ele escreveu um puta texto, mas não tem nada a ver com o texto que ele está perguntando para você. Então, vai lá. Qual que é a resposta aí, pessoal? Eu acho que essa aqui está errada a minha marcação, tá? Está errada a minha marcação aqui, tá? Eu tinha visto e depois eu esqueci de mudar. Beleza? Estruturais. Quatro com suplante são quatro. Geralmente são quatro alternativas. Aumenta aí em 25%, 20%. Para 25% só a chance de chute. Em caso de desespero. Né? Hã? Componente e implantação são os diagramas estruturais, tá? Beleza? Diagrama de implantação. Como é que eu posso chamar ele além disso? Além de implantação? Deployment, né? Em inglês. Mas assim, outro nome em português. Instalação. Já vi ser cobrado. Na verdade, na verdade, se tu for ler o livro, ele fala que o diagrama de instalação é um sub-diagrama de diagrama de implantação. E ele explica o porquê. Nunca vi cobrarem nesse nível, tá? Vai na linha de que é a mesma coisa que, por enquanto, já foi suficiente para todo mundo aí. Nunca cobraram diferença entre isso, não. Mas eu acho que é no livro do Martin Foller que ele fala essa diferença aí do diagrama. Beleza. E BFC 2014. De novo, pessoal. Mesmo estilo de questão, tá? Só que olha ali os diagramas que ele colocou. Vocês estão vendo que, assim, a grande parte de questões essas que vocês vão se deparar fazendo questão de OML é questão que é para você classificar diagrama, tá? Então, por favor, não erre isso, tá? Eu sei que vocês aqui não vão errar. Ninguém vai errar isso, né? O que é que não existe aqui desses diagramas? Processos, né? Assim, processo parece que é um diagrama... Deve ser um diagrama velho. Eu não conheço nem uma análise estruturada. O DFD de fluxo, né? Tem processos nele. Diagrama de bolha que chama também. É verdade. Pode ser. Poderia chamar de diagrama de processo. Beleza. Ele vai querer saber de você quais são os diagramas do OML. Então, moleza. A 1, 2 e 4 aqui. O pessoal chamou a atenção. É importante você saber, tá? Na análise estruturada ou essencial, o pessoal às vezes chama essencial, dizem até que é essencial a evolução da análise estruturada. Nunca vi ninguém entrar muito no mérito disso, não, tá? Costumam ser cobrados alguns diagramas principais. DFD, que nem o pessoal falou aí. Que é o diagrama de bolha. Que é o diagrama de processos, que nem o pessoal falou aí. Que ele mostra processos e o fluxo entre processos, tá bom? Outro diagrama que é muito cobrado é diagrama de contexto. Esse aqui é um diagrama de processos com uma bolha só. Então, basicamente, já vi ser cobrado algumas vezes, tá? Não sei se no edital, não me lembro se no pré-edital tem alguma coisa de análise estruturada, mas aí poderia ser cobrado no pré-edital do TRE. Mas assim, esse diagrama, qual que é a ideia? Você tem entidades e o seu sistema é uma bolha. E aí ele vai te mostrar quais são as entidades externas que você representa no seu sistema. Vamos dizer que ele é um diagrama de caso de uso nível zero. O seu sistema está aqui, é um só. E você tem todas as entidades externas que ele se comunica. É bom para você mapear a fronteira do seu sistema com o resto. Diagrama de contexto. Beleza? Só para você saber que existe isso aí. Não é do ML, é da análise essencial. DFD nível zero. Não é a mesma coisa. É, por isso que eu falei, é como se fosse, mas não é a mesma coisa. Porque o objetivo deles é diferente. Entendi. Tu é, tu já está há um tempinho aí, né? Tinha nem entrado na faculdade ainda. Estou brincando, você está novinho ainda. Eu estou com mais cabelo branco que você, cara. Mas eu já falei, pessoal, é platinado, não é cabelo branco. É nada. Na metodologia orientada a objetos, o processo baseia-se em uma coleção de objetos. Essa questão é uma questão que te dá um desespero na hora. Você vê que ela tem, sei lá, oito linhas e ela é da CESP. Eu falo, ai meu Deus, vamos lá. Na metodologia O, o processo baseia-se em uma coleção de objetos. Alguém me explica? Que processo é esse? Eu estou perguntando para alguém, me explica porque eu não entendi essa frase. Mas vamos seguir para ver se ele dá alguma dica, né? Nessa metodologia, ou seja, na metodologia O, se utiliza o ML. Ele não está dizendo aqui que o ML é metodologia, veja bem. Não sai marcando errado, pelo amor de Deus. Uma linguagem de modelagem, a definiu bem, que se possui as seguintes visões. Caso de uso, projeto, implementação, implantação e processo. Está indo bem. A visão de implementação, pensa na visão de implementação. Código mesmo, né? Apresenta os aspectos estruturais e comportamentais do ambiente em que o sistema deverá ser implementado. O ambiente? Você vai implantar, olha aqui as palavras, vamos lá. Ele botou implementado, tá bom. Legal, então tem a ver com a visão de implementação. Mas ele está falando aqui do ambiente em que o seu sistema deverá ser implementado. Não tem mais a ver com implantação. Por isso que está errada essa opção aí. Você pensa na parte tecnológica da coisa, hardware, aspectos físicos, ambiente de execução, nó, processador, processamento, device. Qualquer outra coisa relacionada a isso, você vai pensar em implantação do seu sistema e não com a implementação dele. Tá? É um outro tipo de visão. Beleza. Outra questão bobinha, tá pessoal? Olha lá. Por um mecanismo de ampliação do seu vocabulário... Opa, pensa na erva. A OML permite que sejam criados novos blocos de construção derivados dos que já existem. Olha o que ele está falando, pessoal. Você pega um bloco de construção. Pega um exemplo, um item. Você, derivado desse item, você cria um novo. Qual que é esse cara? O estereótipo. O estereótipo é a mesma coisa. Peguei um relacionamento, criei um novo derivado do que ele existia. É isso que ele quer saber. Só que aqui ficava mais fácil ainda, porque ele não tinha as outras opções também. Aí fica fácil, né? Qual o mecanismo definido? É o estereótipo aí. Perfeitinho? Belezinha? Simbora. Beleza. Um relacionamento semântico entre classificadores... Caraca. Relacionamento semântico entre classificadores. Dos quais um deles especifica um contrato. Olha só. Anny, vamos marcar as palavras importantes. Contrato cujo cumprimento é assegurado pelo outro. O que a gente pensa? Esquece tudo isso aqui de classificador e tal. A gente até vai falar disso, mas esquece isso. Contrato em OO é o quê? Interface, cara. Você tem que lembrar na hora. Se ele está falando de orientação objeto e ele falou isso de um contrato perdido no meio, você lembra da interface. Aí você lembra que no OML a gente tem interface é o quê? Como é que é a representação de uma interface? Gráfica. Bolinha. Então, você tem uma bolinha aqui que é uma interface. Só que você pode ter dois relacionamentos nessa interface. Beleza? Na verdade, eu fiz uma anotação ruim aqui. Melhor assim. Faz mais sentido. Beleza? Ou... Não, espera aí. Significam as mesmas coisas, tá? Vocês lembram disso? Relacionamentos na interface? Aqui eu tenho interface 1. Aqui eu tenho interface 2. Relacionamento. Qual que é o nome? Hã? Realização. Dois relacionamentos aqui são a mesma coisa. É o relacionamento de realização. E esse relacionamento aqui? Dependência. Dependência. Beleza? São duas maneiras diferentes de você representar o mesmo relacionamento. Eu sempre falo, pessoal, você lembra da mão segurando alguma coisa? Você está fornecendo alguma coisa para alguém. Aqui, toma aqui. Beleza? Ou seja, eu implementei, já tem uma coisa pronta e eu estou fornecendo para alguém. Beleza? Então, a interface, em relação a esse relacionamento, a gente diz que é uma interface fornecida. Beleza? Estamos fornecendo alguma coisa. Alguém vai tentar pegar. Não é isso? Vai tentar consumir. Então, para esse cara, esse cara é uma interface consumida. Beleza? Beleza? Então, consumidor aqui, produtor e consumidor. Esse aqui é o relacionamento aqui que a gente tem. Já foi cobrado algumas vezes em prova. Aqui, no caso, ele está falando que você tem um contrato cujo cumprimento é assegurado. Asegurado é sinônimo de quê aqui? Fornecido, né? Foi fornecido pelo outro. Então, qual o relacionamento, pessoal? Realização. Letra B de bola. Isso aqui é muito cobrado de diversas formas. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês algumas maneiras diferentes que costumam ser cobradas isso aqui. Não se confundam com esses relacionamentos. E nunca ache que isso aqui é uma associação. Só porque... Ah, Felipe, mas eu li que uma linha reta é uma associação. Mas quando tem uma interface do lado, não é associação. Quando é uma interface, é uma realização. Perfeito? Beleza. Se tivesse realização e dependência, né? É, tu ia ter que tentar seguir essa linha. Ele está falando. Um contrato cujo cumprimento foi assegurado. Beleza? O cara assegurou. Ou seja, ele forneceu. Ele implementou. Então, essa aqui é a ideia. Pessoal, classificadores é uma nomenclatura muito padrão da OML para qualquer item. Assim, você tem um classificador na OML. É uma classe. É uma interface. É um... Sei lá, qualquer coisa. Entendeu? É uma palavra meio coringa na OML que é usada. Ah, eu tenho um classificador e eu quero representar esse classificador, etc, etc. Se você quer... É uma maneira genérica de você falar de algum item do OML. Beleza. Vamos lá. Está na hora do intervalo? Ainda não, né? Apareceu. Então, vamos falar um pouquinho de diagrama de classes, tá? O que eu botei aqui? Diagrama de classes e diagramas de casos de uso. São os diagramas que foram mais... Que eu vi que foram mais cobrados em provas anteriores, tá? Então, por isso que eu queria falar um pouquinho desses dois tipos de diagrama para vocês. O diagrama de classes, vamos lá. Basicamente, o que você tem que saber são os relacionamentos que você tem no diagrama de classe, tá? É o que é mais cobrado dentro dele aqui. E o que a gente vai ver aqui que o que foi muitas vezes cobrado em provas anteriores foi associações que você pode ter atributos nessas associações. A gente vai ver que algumas questões cobraram esse tipo de coisa aqui. Você pode ter atributos nos relacionamentos, tá? É possível isso. Beleza? Tenho faltando um N aqui no dependência, tá, gente? Acabei de ver isso aqui. Então, legal. Associação simples. Quantos tipos de associação a gente tem na OML? A gente tem três tipos básicos, tá? Ou ela é simples, ou ela é agregada, ou ela é composta. Estão aqui os três tipos, tá? Felipe, agregação é uma associação? É, tá? É um tipo de associação. Composição também. Então, a gente fala o seguinte, você tem aqui uma associação entre classes, tá? Uma classe A e uma classe B. Associou elas. Se essa associação for do tipo parte todo, você pode dizer que é uma associação agregada. Se ela for do tipo parte todo, onde uma parte depende da vida do todo, você diz que ela é uma associação agregada composta. Beleza? Então, por isso que a gente tem associação simples, agregação e composição. Perfeito? Mas é a mesma coisa aqui. Pessoal, confunde um pouco a ideia. Isso aqui vai ser importante para vocês, tá? Eu quero que você me diga como que você implementaria. Imagina que você é um desenvolvedor, tá? E você recebeu esse diagrama aqui. Vou botar certinho, né? Você recebeu esse diagrama aqui de classe? Esse diagrama de classe aqui, no seu trabalho, o cara falou, implementa ele para mim. Fácil ou difícil? Aí ele abre o eclipse, você abre o eclipse e tem que implementar esse diagrama aí. Como é que você faz? Como é que você faria, assim? Tipo, isso aqui é uma associação simples, não é? Então, assim, como é que eu implemento isso aqui? Como é que eu faço para escrever um código, a classe? O que é que eu faço nas classes aqui? Tem um relacionamento de uma associação. O que é que eu faço na hora de implementar? Se cai numa prova discursiva isso. Escreva as duas classes desse negócio. O que é que você ia escrever? Escrever a classe pessoa e a classe carro. Mas como é que você ia relacionar uma com a outra? Tem um. Beleza, tem um. Mas como é que eu mostro o relacionamento de tem um? Com atributo, não é isso? Então, olha só. Basicamente, você vai escrever uma classe pessoa. Tá lá, só a classe pessoa. Dentro dela, ela vai ter... Um carro, carro, por exemplo. Não é isso? Mas é um carro? Não. 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 Uma lista de carros, né? Tá meio errado aí, mas é só para você ter a ideia do negócio. Beleza? Assim que você implementaria. Fala, Joss. Não necessariamente. Na verdade, isso é tudo muito genérico, assim. Depende muito de como está a sua implementação. Mas a dependência, não necessariamente você tem um atributo lá dentro. A dependência é você depende de alguma forma daquela informação. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Não vai dar para desenhar a classe toda, tá? Você precisa de uma chave para abrir o carro. Mas não necessariamente você precisa de um atributo-chave aqui. O seu carro, por exemplo, ele pode, dentro dele, precisar de um... Tem um método que ele precisa de uma chave como parâmetro. Então, você depende desse carro. Mas não necessariamente ele é um atributo de pessoa. Nesse caso aqui, geralmente o que a gente faz, a gente pega uma classe, quando a gente tem uma associação. E a gente pega esse cara e bota ele como um atributo de pessoa. Tá? Esse é o padrão, assim, quando a gente vai implementar. É isso que eu estou te falando. Dependência, não necessariamente eu vou pegar a chave e eu vou botar ele como um atributo de pessoa. Ele pode ser usado só dentro de um método específico. É a associação, sim. Associação, você cria um atributo. Sim, tem que botar um atributo. Ah, não. Ah, entendi. Pode botar ou não. Geralmente você não coloca quando é dependência. Você simplesmente usa dentro do seu código alguma vez aquele cara. Então, assim, em algum momento... Eu dei o exemplo do método, né? Mas não necessariamente no método. Você pode usar em algum momento dentro do seu código aquele cara. Mas não necessariamente ele precisa ser um atributo seu. Essa aqui que é a ideia. Deu para entender mais ou menos a ideia, pessoal? Tem uma associação assim, porque a navegabilidade, ela está aqui, da esquerda para a direita. Então, eu pego esse cara e eu coloco ele aqui dentro. Se ele tivesse... A simples. Se ele tivesse uma bidirecional, eu ia ter que pegar esse cara e botar aqui dentro. Eu ia ter que pegar esse cara e colocar aqui dentro. Ia ter que ter nos dois. Uma pessoa tem uma lista de carros e um carro tem uma pessoa que eu vou chamar do dono do carro, por exemplo. Essa aqui é a ideia de quando eu for converter os diagramas, já caiu em prova. Diagrama para você ter que implementar. Por isso que eu aqui gosto de mostrar mais ou menos qual que é a ideia de como você implementaria isso. Beleza? Não é o caso da Consulplan, né? Se bem que a Consulplan deve cobrar um estudo de caso, né? Estudo de caso, né? Dois questões. Duas questões, né? Então, pode ser. Quem sabe, né? Estudo de caso, geralmente, é alguma coisa muito técnica, né? Para você escrever alguma coisa sobre alguma coisa muito técnica. Poderia ser. Por que não? Ah, não. Você prefere o que? O negócio de rede bizarro, assim? Balanceamento e tal. Isso aqui é mais fácil. Ou aquelas questões de você implementar uma árvore B e tal. Não, aí é bizarro. Geralmente cai lista encadeada. Eles gostam de cobrar lista encadeada. Né? Padrão. Mas olha só, só para você entender, tá? Mais ou menos a ideia do negócio. E aí, isso aqui vai ser importante, o entendimento disso aqui vai ser importante na hora que a gente for resolver uma questão específica que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Tá? Beleza. Então, deixa eu só apagar aqui. Beleza. A gente começa bem básico, né? FCC 2015, blá, blá, blá. As classes na OML são representadas graficamente por retângulos, incluindo nome, alguma coisa que representa o conjunto de características do objeto daquela classe. E outra coisa, que representa o conjunto de operações que a classe fornece. Pessoal, qual que é a letra aí? D de dado, né? Atributos e métodos. Por favor. Beleza, né? 2015. Sempre cai. Vou falando para vocês. Mas o problema é que todo mundo acerta, né? O problema é que todo mundo acerta. Legal. Com relação a diagrama de classe da OML, Vamos lá. Ele vai falar aqui, que é a correta. Legal. A navegação em uma associação é unidirecional, da esquerda para a direita e de cima para baixo, a menos que seja explicitado o procedimento contrário. Pessoal, aqui, olha o que ele está falando, né? Que você, quando vai fazer uma associação entre duas classes, você tem uma classe aqui, tem que ser assim. Você não pode ter uma associação assim, por exemplo, para baixo. Não faz o menor sentido, né? Basicamente, ele quis restringir o desenho da associação a uma direção. Você só pode associar da esquerda para a direita. E tem que ser unidirecional. Não, você pode ser bidirecional também. Não tem problema nenhum. Beleza. Vamos lá. Letra B. Em generalizações, atributos e operações são herdados pelas subclasses. Verdadeiro? Sim. Verdadeiro, né? A não ser que eles sejam atributos... Privados. Entretanto, relacionamentos de associação não são herdados. Aí que está que você precisa entender o desenho que eu fiz aqui, eu acabei de apagar. Se você for implementar uma pessoa, tem uma lista de carros, você concorda que tem um é um relacionamento de associação, concorda? Então, vamos pensar nesse caso aqui. E aí você cria uma pessoa que é motorista. É uma especialização de pessoa. Ela vai ter o atributo lista de carros? Vai, não vai? A não ser que por algum motivo fosse privado esse atributo. Mas sobre regra geral, ele iria ter. Então, eu posso afirmar com certeza que relacionamentos de associação são herdados. herdados também, né? Por quê? Porque eles viram atributos. Tá, pessoal? Se você for ver no livro de... No livro de OML, tem até uma imagem meio bizarra. Que ele coloca assim, uma classe... Eu não vou lembrar. Não vou lembrar nomes agora. Uma classe X. Mas ele bota assim, tem uma data, tem um string, como atributo, e tem, sei lá, uma lista. Isso é uma representação. Aí ele fala assim, isso aqui é igual a isso. Classe X. Date. String. List. É a mesma coisa. São duas maneiras de você representar a mesma informação. Tá? Porque, na verdade, a associação é o tem um. É um tem um. Então, no fim das contas, ele vai virar atributo da tua classe. Tá? Foi você? Então, vamos para o intervalo, que vai demorar um pouquinho para ligar de novo. Beleza? Beleza?